Olá, tudo bem? Eu sou o Roberto, estou aqui com o Thiago, ambos do Cinema Debate, e com o nosso convidado de hoje, o Héctor. Beleza aí, Héctor? E aí? Beleza? E hoje a gente vai falar que a gente vai começar uma série aqui de episódios em que a gente convida alguém para falar de algum filme que todos curtam. E hoje a gente vai começar com Mãe, que é bem polêmico, muita gente não gosta, muita gente gosta muito, e é um filme que abre para muitas interpretações. A gente vai explorar um pouquinho hoje dessas leituras possíveis nesse filme, que eu considero muito bom. Primeiro, para mim, é agradecer pelo convite, é de puta honra. Podia ser um, sei lá, um American Pie, né, para começar assim, mais de boa. Mas não, vamos com Mãe mesmo. Um filme que, para mim, assim, é pesado no sentido, assim, de quantidade de coisa que tem ali, quantidade de mensagem, de interpretação, né. E, cara, vamos embora, vamos ver o que a gente acha do negócio. Isso aí, vamos lá. E você, Tchê? Não, é um filme bem difícil de assistir, né, é um filme que não soca no estômago a cada cena, e eu acho que é um filme injustiçado em 2017. Foi indicado ao Oscar, não sei, talvez não, mas indicado à framboesa de ouro, foi uma baita injustiça. É. Jennifer Lawrence, Javier Bardem e o diretor com o Homem de Ouro. É assim, é ser chato falar isso, mas as pessoas que criticam é porque não entenderam o filme. Ou, assim, os mesmos que criticam o filme, que critica aquele pornô bíblico, vamos dizer assim, são os mesmos que criticaram também Paixão de Cristo. Sim, que é outro filme injustiçado em vários aspectos. Assim, é um filme bom, é aquele filme gostoso que você acaba, você tem que ter um tempinho, você tem que respirar, saber onde você tá, colocar as coisas em ordem, e aí você começa a pensar no filme. E assim, não tem, o Aronofsky, é Aronofsky, eu sempre achei Aronofsky. É, eu nem tô arriscando muito a pronúncia correta do nome dele, viu? Mas eu sou fã dele, eu sou fã dele. Darry, Darry. Eu sou fã dele, pra deixar bem claro já, então... Não, eu sou o culpado aqui. Eu só não gosto, eu não gosto de Noé, então... Eu não vi Noé. Eu gosto de Noé também, cara. Eu não vi, acho que é dos poucos dele que eu não vi. Pra mim, o meu favorito, e talvez o favorito, um dos melhores filmes da década, vamos colocar aí, década, 2010, 2019, é Cisne Negro, eu sou fãzaço desse filme, acho um negócio incrível assim. Mas mãe, cara, mãe é assim, eu quando assisti a primeira vez, eu fui sem saber exatamente, do que se tratava, eu fui muito puro, assim, ah, é do Darry, né? E vamos ver, aquilo foi me levando, assim, de uma forma que... super confuso, mas o terceiro ato é um negócio, assim, que dá aquele soco no estômago mesmo. É impactante, né? Exato, você entendendo a alegoria ou não. Sim. Então, quando eu revi, aí já sabendo do que se tratava, que mensagem que ele queria explorar, tudo que foi, todos os contextos ali, cara, o filme cresce demais, né? Sim, sim. É, assim, primeiro só um parênteses, eu também adoro o Cisne Negro, acho um filmaço, mas voltando ao... Só que o, pra mim, requem para um sonho. Ah, também é outro grande filme, mas eu prefiro o Cisne Negro. Eu também. O primeiro, pra mim, requem para um sonho. Mas voltando ao Mother, voltando ao Mother, primeiro assim, o filme já deixa claro logo nos primeiros planos que ele vai ser um filme de suspense terror, né? Então, logo quando ela tá ali na varanda e ele chega e dá um susto, e o próprio design de som do filme é sempre assim, silêncio, de repente, você acha que alguma coisa vai acontecer? Então, ele é... Ele não tem filha sonora nenhuma, de forma a não induzir o espectador. Não tem grafita crescente, nada, você vai levando às cegas. Sim, sim. E ele tem... Ele é gráfico em vários aspectos, né? Então, ele é um filme... Assim como o Cisne Negro tem essa aura de suspense e terror em vários momentos também, então é meio que um pesadelo ali, né? Mas o que eu acho interessante do Mãe, é que ele escancar uma leitura que muita gente faz e que é correta, e o próprio diretor falou sobre isso, que é a leitura bíblica, né? Então, ele abre essa leitura bíblica, mas ele pode trazer outras interpretações também. A que eu mais gosto e foi a que eu tive quando eu assisti o filme a primeira vez, é que ele retrata o processo criativo de um artista. E aí também se remete à Bíblia, né? Porque Deus criou o mundo segundo a visão bíblica, né? Então ele trata desde a dor ali do bloqueio criativo, o filme começa com ele tentando escrever no papel, ali não acontece nada, ele não tem ideias. E aí começam a surgir os personagens, as ideias, ele vai lapidando tudo isso, até que o processo se torna muito doloroso, ele consegue criar a sua obra e depois o público devora em minutos e quer mais e ele tem que recomeçar todo o ciclo de novo da criação. E quem que é a mãe nessa leitura? Ela é a inspiração, ela é a musa dele ou a inspiração dele. Então, ela surge e reconstrói a casa, que é a mente criativa dele, abre espaço para as ideias, as ideias vêm, algumas recicladas, outras novas, né? Então, e aí ele vai criando essa obra e consumindo a inspiração e a casa, destrói tudo no final, ela morre ali, o coração dela vira o cristal de novo, que vai originar uma nova casa, uma nova musa inspiradora, uma nova criação. Isso se aplica, ali é um escritor, mas se aplica a qualquer artista. Pode ser um músico, pode ser um diretor de cinema, pode ser, até saindo do mundo artístico, qualquer processo criativo, né? Eu fico pensando, quando eu vou escrever um texto para o cinema de debate, eu tenho esse pavor antes de começar, assim, como é que vai ser, de onde vão vir as ideias e depois você vai trabalhando aquilo, até que você tem uma... é quase como um alívio quando você termina o texto, né, Eti? Enfim, dá para se aplicar a muitas coisas, né, no cotidiano da gente, né? Então essa é uma leitura que eu gosto muito, mas eu sei que tem a leitura mais tradicional bíblica, que é totalmente coerente com tudo que acontece dentro do filme. Como que vocês enxergam? Que leitura vocês gostam mais? Quando eu assisti da primeira vez sem saber exatamente, sem o contexto religioso, a forma que eu interpretei foi bem parecido com isso mesmo, do processo criativo de um artista ali naquele momento, naquele hiato entre uma obra e outra, o quanto ele saboreia quando isso sai, quando isso vira sucesso e ele se torna uma referência para o povo, né? Como ele... e isso... como ele é vaidoso nesse sentido, né? Mas também peguei muito em relação a... não sei se eu vou saber usar as palavras certas, mas assim, o... não o esforço, mas uma opressão... não é uma opressão, assim, clara dele para com a mãe, né? Porque, cara, ela faz tudo ali, ele não tira um copo da mesa, sabe? E sempre com o... sempre com a desculpa de que, ah, eu tô trabalhando, eu tô... 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 tô me esforçando, tô trabalhando muito, sabe? E assim, ela... ela constrói a casa, ela limpa as coisas, ela arruma... constrói o quarto da criança... Cara, assim, é... tudo nela, entendeu? Então... Não, aí tem... é o terceiro ponto também que tem... Isso que eu ia falar... É a opressão das mulheres... Sim, sim... Isso... É o retrato total, ah, o cara tá trabalhando... tem que eu faço alguma coisinha, amorzinho... Ou depois, na hora do velório, que chega o cara cantando ela, ela fala, não, não, não... Sua vagabunda... É... Entendeu? Isso... Exato... A parte final, quando ela... a todo momento, ah, você é minha deusa, você é isso, você é aquilo... Mas caga pra ela, vai pros... pros fãs... Sim, sim, justamente... E até esse ponto que vocês falaram também da... do... do processo criativo... No final, é uma crítica ao culto da celebridade também, né? Sim... A parte final, a loucura... Mas tem essa... tem essa terceira analogia que é com a dificuldade das mulheres, né? Muitas mulheres que viram esse filme, a gente não tem muito o que falar porque... A gente não consegue... a gente não passa por isso... Mas eu vendo as coisas... o filme me fez também repensar muitas coisas nos meus hábitos com a minha esposa, com a minha mãe... Às vezes a gente acaba falando, mãe, pega pra mim lá, mãe, faz aquilo pra mim, mãe... E a gente acaba esquecendo as dificuldades que ela passa, né? Não, é muito interessante essa leitura que é bem clara também... E não à toa ela chama mãe, né? Então dá essa leitura também... por isso que esse filme é tão legal, tão interessante... Então assim, tanto se você olhar pela inspiração... a inspiração tá ali só pra servir o artista, né? Então ela... a função dela é essa, tá a disposição dele pra ajudar ele no processo criativo... Se você olhar por esse lado da sociedade patriarcal, machista, enfim... Também é uma leitura completamente viável no filme... Então é o que vocês falaram... Então você tá... eu, pego por mim, meia culpa que eu tô trabalhando... E aí a Adri vai fazer a comida... E aí eu vou lá e como e volto... E qualquer coisa que ela precisa de ajuda... A minha desculpa é que eu tô trabalhando... E na hora que der um tempo eu vou ajudar... Infelizmente isso é uma coisa que tá meio que... Assim, a gente traz isso na nossa concepção de sociedade... E é difícil de... Cabe a gente tentar mudar e se esforçar pra mudar... Mas é difícil... A gente já vem desde a criação, assim... Eu lembro de eventos de família em que os pais estavam jogando baralho... E as mães estavam lavando a louça, entendeu? E era natural isso... Infelizmente, né? Acho que a principal mesmo é a... O próprio diretor já deixou... Isso é uma das coisas que eu não gosto que o Darren fez... E quando acabou o filme ele foi pras mídias e falou... Meu filme é sobre religião... Não precisa falar... Deixa o pessoal sentar, pensar, discutir... Exato... A obra, depois que ela ganha o público... É do público, né? É o público que vai interpretar o que quiser daquilo... O artista já... O filme mostra isso... Que é irônico, né? Sim... Na hora que o bebê nasce, já era... Não é mais dele, cara... Nem de ninguém... É do público, né? Aquela cena do bebê... É... É pesadíssimo... Pesadíssimo, assim... Aí até... A analogia que fazem aquilo é com Jesus... Quando ele entra em Nazaré, né? Todo mundo comemorando... Ah, Jesus, Jesus, Jesus... Uma semana depois acontece... Matam ele... Às vezes as pessoas que elogiavam... São as que matam ele... Então essa é uma analogia... O filme é cheio... Total... Não tem uma... A única ponta solta que até hoje eu não descobri... É o tônico... Que ela toma... Ah... O tônico... É... Se diz... Sempre que ela... Sempre que ela começa a se sentir mal... Ela toma aquele negocinho... Aquele pozinho amarelinho lá... Cara, eu fiz uma interpretação... E eu não consegui enxergar em nada... Manda bala, hein? Eu fiz... O que me chamou a atenção... Primeiro assim... Me chamava a atenção muito... Primeira vez que eu vi... Que negócio louco, né? Assistindo de novo... O que eu notei... E isso é uma coisa que acho que talvez seja o gancho mais importante... É... Ela toma... Ela faz aquela água com aquele pó amarelo... Né? Não sei se você notou... Que logo no começo... Quando ela tá vendo uma cor assim de parede... Ela tá num tom de amarelo... Ela vai e coloca mais amarelo... Pra ficar uma cor mais viva... Né? Pra mim... É o mesmo pó... Tá? É o mesmo... É a mesma ampola... E assim... Ah, eu lembro dessa parte... E aí o que que eu pego, né? Cara... Ela... Ela é a casa... Ela é a casa... Toda vez que ela encosta na... Na parede... Ela sente... Ela sente o coração que é dela, cara... Aquilo ali... Aquele coração tá morrendo aos poucos ali... Por todos os eventos que estão se sucedendo, né? É... O... O pó amarelo... Aquilo que ela vai tomando... É justamente no sentido da cor da parede... De buscar a vida... Sabe? Ela tá se acabando... É uma sobrevida, né? É... Exatamente... É... Pra ter uma vida assim... Pra sentir uma vida... Ela joga fora quando ela engravida... Ela tem uma vida ali... Dentro dela... Tá... Faz sentido... Faz sentido... Faz sentido... Muito louco... Mas assim... O que me chamou foi exatamente isso... Pô... O mesmo pó... O mesmo pó que ela toma... Ela usou na parede... Então... Com uma busca assim... De algo... De uma alegria... De uma vida... De uma... De uma... Vivacidade... E no começo ela compara... Uma cor sem vida... E depois ela faz do lado... Exato... Exato... É... Faz sentido... E o filme é todo... O filme é feito... Pra gente se sentir... Como ela se sente... Sim... O diretor fala... Ó... Olha como a Mãe Terra se sente... Como vocês estão fazendo com ela... O filme só tem três pontos de vista... Ou é a câmera focada nela... Ou é a câmera no ombro... Ou é o ponto de vista dela... Só... Em todas as cenas... Ela tá... O filme é... Assim... Aí vem aquela questão... O Felipe é um monstro... Ela... A gente tá no filme como ela... A gente não sabe de nada... A gente vai vivendo o que ela vai vivendo... Sim... Sim... Eu acho... Exato... É igual... Não... Exatamente... É igual quando o homem aparece... A representação ali de Adão... Cara... Deus conversa com ele a noite toda... Toma umas... E assim... Ela não sabe... A gente não tem a visão... A gente não tem a visão de por que o homem é tão interessante... Para... Para o Deus... Sim... Simplesmente... Para ela ela fala... Que coisa bizarra... Por que ele tá tão entretido com aquilo... Porque ele não tem essa visão... E aí cabe nas duas leituras... Na bíblica essa visão... E na visão da criação... É quando ele começa a criar os seus personagens... Sua obra... E aí... A inspiração tá de lado ali... Agora ele tá envolvido no processo criativo... Então... É bem interessante... Depois é... Aí chega a mulher... Na visão bíblica... Chega não... Chega não... Tem um spoilerzinho ali... De que ela vai chegar... Que também eu não tinha notado na primeira vez que eu assisti... A hora que ele tá... Que Deus tá acudando... Cuidando dele... Cuidando... Cuidando dele... Cara... Aquele buraco... Sensacional da costela... Espetacular... 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 Assim... Então... É... 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 Eu faço também... É... Tem uma vergonha que tipo... Pô... Primeira vez que eu assisti eu não notei isso... E daí não consegui tirar toda a alegoria que tava me levando pro caminho... Isso é... É... Muito... Muito claro... Agora eu vi de novo... E depois eles quebram o cristal, né... Então cometem o pecado... Sim... São expulsos, né... Do... Do paraíso ali... Ele chega a falar que aqui é o paraíso em alguma hora, né... É ela... Ela... Ela fala, é... E até uma hora... Pra você ver como o diretor é genial... Uma hora antes... Que a hora que ela... A mãe... Entra no quarto e vê o Adão e... Adão e Eva fazendo... Sexo... A outra hora que ela abre a porta... A Eva aparece com um sutiã... Com uma folha... Cara, é foda... Exatamente... A gente tem uma folha desenhada... Pra retratar... A forma que Adão e Eva se retratar... Com as folhinhas tapando, cara... E ali... E ali eles já tinham sido expulsos, em teoria... E ali já era o pecado, né... Então... Exato... É... Já tava... Na verdade, já tava cometendo... Já tava na sequência... Pecaminosa, né, meu... Porque o primeiro pecado... Do fruto... É o cristal, né... Sim... E aí, a partir daquilo... Desencadeia... É... O homem e a mulher viram o ser humano atual, né... Sim... E a hora que Deus mostra o cristal pro Adão... O Adão, na hora que ela quer tocar... O Deus, não... Afasta... E disfarça... Não, vem pra cá... Cara, é... É super foda, cara... Outra coisa interessante... É que... Ele surge... No momento do bloqueio criativo... Então ele... É o primeiro clique ali da criação... Dentro da leitura da criação... E o bebê se mexe... A primeira vez... Quando a obra tá pronta... Né... Quando ele termina... O poema, né... Então agora tá... Tá pronto pra... Ganhar a vida... É verdade... Junto ao seu público... Isso é outra parte bem interessante... É... E aí... Dentro da leitura bíblica... Quando nasce... É o que o Tiago falou... Ele vem... Todo mundo festeja... Depois... Destrói... E a mesma coisa... Com a obra literária... Então o povo... Vai... Gosta... Ele até fala assim... É... Quando eles chegam lá na casa... Que ele não conhece... Mas ele tá lá... Ele tá curtindo o momento ali, né... Da fama, né... E aí... É... Ela começa a ver que estão invadindo a casa... Mexendo em tudo... Aí tem uma mulher que começa a atirar nas pessoas... Quando a coisa começa a sair de controle... E aí ela aparece... É a editora dele... Isso... Aí ela fala... Ah, inspiração... Onde você tava se escondendo, né... Ela fala a palavra... Ela chama de inspiração, né... Exato... Então... É... É bem interessante... Aí ele fica... Fascinado com o que tá acontecendo... Ele fala... Eles adoraram... Entenderam tudo... Mas cada um é afetado de uma forma diferente... E aí vem a parte pra justificar o fundamentalismo, né... Sim... Voltando à parte religiosa, né... Sim... Eu justifico os meus atos com base no que eu entendi no livro... Se eu mato bruxa... Se eu mato não sei o quê... Se eu ataco muçulmano... É a forma que eu interpretei... É a forma que eu interpretei... Por isso eu estou justificado... Sim... Eu só não entendi... Eu só fiquei em dúvida... Queria ouvir de vocês... Qual que é o papel... Que representação... Que é... Que essa... A editora faz... Essa... Essa... Pra mim... Pra mim... Ela é a igreja... É... Na leitura religiosa... Faz sentido... Ela é quem... É... É a que... É a que publica... Quem que pegou a bíblia e divulgou? A igreja... É a igreja... É... Aquele primeiro cara que é marcado... É o... Seria o Papa... Vamos dizer assim... É... E detalhe que ela tem... Ela usa a força... Em determinado momento... Exato... Pra controlar a situação... Então... Ela faz esse papel... É... Igreja mesmo... Sim... E... É... É... Aí volto praquele começo ainda também... Na hora que... Caim e Abel entram na sala... Os dois brigam... Então assim... Aí você pode também dividir o filme em dois atos... Não em três... Mas divide em dois... É o Antigo Testamento... Que é aquele Deus mais raivoso... Mais furioso... E o Novo Testamento... Que é um Deus mais de amor... Um Deus mais calmo... Aí eles me amam... Eles me adoram... E tanto... Tanto é que assim... É... O quão puto ele fica... Quando se quebra o cristal... Mas a atitude dele... Com o filho... É... Né... É aceitável... Pra ele é aceitável... Não... Veja... Talvez... Talvez isso serviu pra... É... Como é que é... Eles pensarem de uma forma diferente... Que tem todo sentido na leitura bíblica, né... Porque... Ele não suporta o pecado original... Expulsa o homem do paraíso... Mas depois... Ele... Aí vem o... O Novo Testamento... Que é a Segunda Aliança, né... Sim... Não... Segunda Aliança... Agora deu branco... Faltei na catequese... Mas aí você pega... Comparando o Antigo e o Novo Testamento... No Antigo Testamento... Deus era mais participativo... Conversava com os homens... Aparecia... E na hora... Depois da publicação do livro... Em muitos momentos ele some... Você pode ver... Quem aparece mais lá... É a mãe... Deus aparece só no final... Quando ele vai ajudar ela... Aí lê... Reabre o paraíso... Lá... Poderiam ter... O bebê aquele... Jesus... Acho que isso é... É claro... Então assim... Você vê que no Novo Testamento... Deus quase não aparece... Já no Antigo... Ele aparece... Aquele Deus de raiva... Aí... Na hora de Caim e Abel... Os dois brigam... Deus arremessa... O Caim... E marca a testa dele... Com a marca de Caim... Está na Bíblia também... Tem... A festa... Cara... Eu matei o filme na festa... Na hora que está... A hora da pia... E aí... Eu só pulando na pia... Pulando na pia... E Caim... Sai do mundo daqui... O dilúvio... É foda... Cara... Eu matei o filme na festa... Puta... É o dilúvio... Matei... Sim... Agora... O que fica solto... Na leitura bíblica... Ou talvez não... Talvez eu não tenha... Interpretado... Completamente o filme... Mas... São as pontas... O começo... Que tem uma outra... Mulher... E o final... Já é uma outra... Terceira mulher... Dentro da visão... Da criação... Cada uma é uma inspiração diferente... Para um novo processo... Criativo... Dentro da visão bíblica... Eu não sei como interpretar... Essa mudança... Da mãe... Já que seria a mãe natureza... Só se fosse um novo mundo... Uma nova... Criação... Ou sei lá... Eu não sei como interpretar isso... Bíblicamente... Eu acho que isso... Ele saiu até... Um pouco de outras religiões... A parte do budismo... Do hinduísmo... No hinduísmo... Acho que no hinduísmo... Tem aquelas três deusas... Brahma... Shiva... E Vishnu... Que é uma... Destrói... A outra cria... E uma mantém... Então eu não sei se ele quis... Pegar um pouco de outras... Religiões... Para fazer um... Para jogar também... Na mistura... É... Eu não sei... Eu não sei como encaixar... Se você ficar restrito à visão cristã... Eu não sei como encaixar... Isso... É... Porque a gente enxerga ela como... A mãe... Natureza... Que vivia ali em harmonia com Deus... Antes da chegada do homem... Mas como é que é... É... Eu... Eu realmente... Tenho pouco conhecimento para falar... Talvez... O Ti... Consiga melhor associar... Mas... O que acontece depois do apocalipse... Na Bíblia... Na parte... Não... Na hora... Começa uma outra vida... No... Não sei se é no céu... Fala o que é o El... Sim... A vida eterna... É... A vida eterna... Mas aí nos... A vida eterna... A gente tem algo diferente... Então acho que... Então... É o que ele fala no final lá... Será que não é um outro plano? É... É o que ele fala no final lá... Eu sou o que eu sou... Eu gosto de criar... Então assim... Ele se sente... Deus é... Sim... Exato... Nesse filme... Deus é o filho da fúria... Isso é uma frase bíblica também... Isso é uma frase bíblica... De algum livro do Antigo Testamento... Deus fala... Eu li... Eu li... É do Gênesis eu acho... Não é? É... Eu não lembro qual... Mas é... Se não me engano... Eu li sobre isso... E é... E essa... Esse final também é muito... É isso aí que você vai falar... Ele precisa criar... Ele precisa ser adorado... Ele se sente... Ele sente uma ânsia disso... Então... Ela acabou com tudo... Aquilo... O... O porão... É uma analogia com o inferno... Que você pode ver que Deus... Ele não... Ele não entra... Ele para na escada... O inferno é onde Deus não está... Então ele para na escada... Ele não entra... E o que destrói... O que destrói a casa... É um artefato dos homens... Que é o isqueiro... Uhum... É o homem que destrói a terra ainda... E ali... Ali no inferno é onde tem algumas... É... É... Algumas conversas mais... É... É... De teor mais... É... Como é que eu posso dizer? Pecaminoso... Pecaminoso... Talvez... Né... Que é justamente a Eva dando... A entender a mãe... Que Deus não transava com ela... Porque... É... Por falta de vontade... Ou até... Porque talvez existisse outra... Ali... Né... Então... E isso é no inferno... Ou seja... As coisas acontecem ali... Toda aquela parte ruim... Está naquele ambiente ali... Né... E... Só... Só para complementar... Aquilo que você falou... Esse final para mim é... É espetacular... É exatamente isso... É... Ele fala... Eu sou o que sou... E ela... Ah... Mas eu não fui o bastante para você... Eu não fui o suficiente para você... Ele fala... Para quem... Para... Para... Eu sou o que eu sou... Eu sou um criador... Para quem cria... Não sei... Não exatamente com essas palavras... Para quem cria... Não vai existir... Nunca vai existir o bastante... Né... Precisa sempre desse... Desse ciclo... Né... E aí a gente volta... A conectar as duas... Visões... Porque é exatamente assim mesmo... Para o artista... Né... Ele nunca está satisfeito... E... E o momento que ele... É... Conclui uma obra... É um alívio... Mas logo ali na frente... Já vai começar tudo de novo... Toda angústia de novo... De passar por aquilo... Tudo de novo... Né... Exato... Exato... E a outra... Desculpa... Manda... Não... Pode falar... Pode falar... Não... Outra relação com o inferno... Né... É... O sangue... O sangue de Abel... É... Fica naquela poça ali... Na... No quarto... E ele desce... Né... Ou seja... Já... 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 Mostra que o... O que está relacionado ao crime... Ao assassinato... Tem esse caminho... Né... É... É... Então... Cara... É... É... São detalhinhos... Que nem... Na hora do... Então... Vamos pensar assim... Do lado bíblico... Adão e Eva estão na casa... Caim e Abel... O... O... O assassinato... Quem que é o primeiro homem... Que chega na casa... Pro velório... É um negro... O que ele quer dizer com isso... Onde que a raça humana nasceu? Ah... Sim... Na África... Cara... É... São esses detalhinhos... Que são... Que são fora do filme... Cara... E aí... É interessante... Porque já é um link... Mais científico... Né... Sim... É... E aquela parte... Na hora que ele publica o primeiro livro... As pessoas chegam no escuro... Com lanternas... Tipo assim... Eu estou... Eu estou... Eu estou nas trevas... Me ilumine... Por favor... Você pode ver que elas chegam todas no escuro... Cada uma com a lanterninha... Procurando o caminho... E o caminho... É a... É o Novo Testamento... Para eles... Né... Sim... E ela pergunta quem são essas pessoas... E ele fala... Eu não sei... Só sei que eles me adoram... Né... É... Eles adoraram... Cara... É... É claustrofóbico... A câmera não... Nossa... É... Aquela cena... A parte final... Mulheres escravizadas... Mulheres escravizadas... Sacrifícios humanos... Nossa... Comendo a carne... Do bebê... E tem um detalhe... Né... Muita gente confunde... Eu acho que o filme foi mal recebido... Por boa parte do público... Por isso também... Muita gente confunde um filme... Que te faz se sentir mal... Com um filme ruim... Né... É... E são coisas completamente diferentes... Né... É... É o caminho oposto... Pra mim... Se me fez sentir mal... Pra mim é um filmaço... É... Ele te impactou, né... É... Eu sempre lembro de um filme... Matutando aqui... Cara... Dias e dias... E com aquele mal estar... Quando eu lembro dele... Cara... Pra mim... Isso é... É um soco... E... Ou seja... O trabalho do diretor... Do filme... Foi muito perfeito... Eu sempre lembro de um grande amigo meu... Léo... Abraço Léo... Quando a gente assistiu Menina de Ouro... Ele falou pra mim... Filmaço... Nunca mais quero ver de novo... E é... E é mais ou menos isso, cara... Que muita gente confunde, né... Isso é difícil pra assistir... É, então... Porque tem filmes que são ótimos... Mas você tem dificuldade de rever... Porque é muito pesado, né... Te deixa mal, né... Até eu... Não foi o caso do Mãe... Eu gostei de rever... Até porque você... Relendo com novas visões... Que você leu depois... Ouviu depois... É uma descoberta, né... É... Você vai redescobrindo o filme, né... É isso... Mas as pessoas confundem mesmo... Então elas saem com uma sensação ruim do cinema... Ou do filme... Que elas assistiram em casa... Onde for... E ela já passa a dizer que o filme é ruim... Mas não é... E é bem o caso, né... Não, e... É saber lidar com isso... Sim... E o... Talvez o filme tenha sido mal... Mal... Porque ele é uma... Ele é uma alegoria pura... Ele é alegoria... Sim... Você pega, por exemplo... Se a pessoa não embarca... Ela fica perdida... Pegar o Star Wars da vida... O Star Wars tem como alegoria de fundo a jornada do herói... Mas tem várias camadas por cima... Colocaram o personagem... Dão uma história... Isso aqui não... Isso aqui não tem história... É o... É o mito... É o mito grego... Sabe... Zeus... Desceu até o... A Terra e comeu... Uma... 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 Aí nasceu... Não sei quem... É isso... Então assim... Não tem aquela camada de fantasia por cima... É o mito puro... É... Ela é alegoria no estado bruto... Não tem uma... Uma capa... Não tem uma camada por cima... O Star Wars tem uma capa aqui... Tanto que tem fãs até hoje... Que não enxergam o contexto político do Star Wars... Então... É porque ele está bem coberta... É... Exato... Então assim... O plano de fundo ali... Nesse caso aqui não... Se a pessoa não embarcar no que está... Na alegoria... Ela vai... Ficar perdida... Ela não vai... É difícil... De entrar no filme... Se ela não... Tiver uma leitura... É... Ela pode ter a leitura ali... Um pouco mais simplista... Que a gente comentou... Né... Do processo criativo... Da opressão à mulher... E tudo isso... Mas realmente... É o que eu falei no começo... Quando você assiste de novo... Ou se você já tem a informação... De toda essa alegoria... E vai fazendo... Vai pescando isso daí... E vai relacionando com tudo... O filme cresce muito... Cresce... Sim... Então... Vira outro filme... É... Outro filme... E aí... Acho que o seu mal estar... Ele... Ele fica ainda pior... Sim... Nesse sentido... Sim... Mas é prazeroso... Né... Não... Total... Quando você... Começa a pescar essas informações... A fazer associações... Inclusive... É... De partes técnicas do filme... Também... Como a gente falou... A ausência de trilha... Que reforça essa... Essa tensão... E aí você vai... Conectando todos os pontos... Da construção narrativa do filme... Ele se torna mais prazeroso... Ainda que é um filme difícil... Oi? Pelo que eu li... A Jennifer Lawrence... Depois de se vir... Ela tirou um ano... Sabático... E tão duro... Que foi pra ela fazer esse filme... Aliás... Falando um pouquinho das interpretações... Eles estão muito bem... Todos eles... Sim... Todos... Quem não... É... Mas ela... É até um papel diferente... Do que a gente está acostumado a ver... Porque ela sempre é uma mulher forte... Que se impõe... Que assume a liderança... E ali ela está totalmente passiva... Fragilizada... Fragilizada... Que mostra como ela é uma atriz espetacular... Exatamente... E o Javier Bardem consegue... Consegue... Humanizar Deus... Mas ele consegue... Mesmo sendo um personagem até cruel... Em vários aspectos... A gente consegue entender o lado dele... Muitas vezes... Sabe... É difícil o que ele consegue fazer ali... Porque você não... Ele poderia transformar em uma caricatura... E as pessoas terem só raiva do personagem... Mas ele consegue trazer uma certa empatia... Em vários momentos... Você está com a Michelle Pfeiffer também... Como... A Michelle Pfeiffer faz uma... Tem um outro mito bíblico também... Que a primeira mulher não foi Eva... A primeira mulher foi Lilith... Que é uma... Nunca ouvi falar essa... E é... Foi primeiro... Deus criou essa mulher... Lilith... E... Também comadão do barro... Acho que deve estar falando bobeira... Mas é mais ou menos... O histórico é esse... Só que ela não queria ser submissa ao Adão... Ela falou... Não vou ser submissa ao Adão... Eu sou eu... Aí Deus baniu ela do paraíso... Baniu... Ou deixou ela de lado... E da costela de Adão... Fez a Eva... Então a Michelle Pfeiffer tem esses dois pontos também... Que ela não é aquela mulher submissa ao Adão... Ela em muitos momentos... Ela briga com ele... Que não é a visão que a gente tem da Eva... Ela mais arredia... Sim... A visão da Eva que a gente tem é aquela pessoa mais calma... Que ela foi sedu... Ela não foi lá para comer o fruto por causa dela... Ela foi seduzida... Pela cobra... A pegar o fruto... Então tem esse outro ponto... Essa interpretação eu nunca tinha escutado... Vou até procurar depois... Fiquei curioso agora... Da hora, cara... Legal... Bom... Eu acho que... Acho que a gente passou por todos os aspectos... Que a gente gostaria... Apesar que dá para ficar aqui horas falando... Dá... Exato... Isso é fácil... Enfim... Um filmagem... Acho que poucos filmes tem... Tem tanto assim... A ser... A ser interpretado... A ser discutido... Cada parte... O que você relaciona... Poucos tem essa complexidade... Quanto... Não poucos, né... Tem muito filme aí... Que realmente... Mas esse ele é muito especial por causa disso... Ele é muito complexo... Ele é muito... Muito denso... Assim... Em tudo isso... Eu não acho que são poucos... Mas acho que são... São filmes únicos... Assim, né... Isso, é... Exato... Que tem essa... Eles são singulares... Eles têm que ter essa possibilidade... A gente pode citar 2001... A gente pode citar vários... Aqui, Cidade dos Sonhos... Enfim... Filmes que abrem... Um leque de interpretação... Grande... E que você pode passar horas... Conversando... A ideia hoje era fazer... Conversando... Tomando uma cerveja... Mas a gente está muito cedo... É... Mas no próximo a gente faz isso... Esse é o problema das pessoas morarem em países diferentes... Sim... Acontece isso às vezes, né... É... Está cedo... Depende do mundo de vista cedo, né... Depende de onde você está no mundo, né... Exatamente... Já são oito horas da noite em algum lugar aí... Exato... Uma cerveja vai muito bem... Sim, sim... Mas é isso aí... Bom... Agradeço muito... A todos aí... Agradecer... Agradecer pelo convite... É... Foi sensacional... E trazer isso... Ouvir... E poder falar o que a gente interpreta... Desse filme... É... Acho que... Acho que foi melhor do que ter... Ter sido convidado para falar de American Pie... Que bom... Bom, pessoal... Espero que curtam o vídeo... Clica aí na... Notificações... Subscreva-se aí ao canal... Comentem... Compartilhem... E muito obrigado... Até o próximo vídeo... Valeu... Tchau, tchau... 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 Tchau, tchau...